Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos hoje na BR-101, estado do Sergipe, cidade de Umbaúba, posto reforço 2 É isso aí galera, estamos aqui no Sergipe e queria mostrar pra vocês algumas coisas que tem por aqui, diferente Nós vamos ali fazer um lanche e vocês vão acompanhar, beleza? Vem comigo e vamos lá Então galera, beleza? Estamos chegando aqui no lugar bem especial, o Fernanda já está ali, vocês vão ver agora Estamos aqui no ponto do mingau, deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui antes, ó, ponto no mingau, no posto reforço 2 Olha que legal aqui galera, o Fernanda já está aqui, ó, comendo um mingauzinho Está aqui a Fabiana, ó, Fabiana, a Juvanetti, né? Está aqui o pessoal que serve o ponto do mingau Deixa eu mostrar pra vocês aqui galera, a Fabiana vai mostrar pra nós aqui, ó Aqui mingauzinho de milho, aqui mingauzinho de milho, mucuzá, ou seja, a nossa canjica lá no sul Tapioca, mingau de tapioca, aqui tem um salgado também galera, cafezinho Aí o pessoal servindo aqui, o pessoal que passar ali no reforço 2, deixa eu mostrar aqui, ó Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó Quem passar aqui no posto reforço 2, na BR-101 Não pode deixar Bem na frente do posto aqui, ó O ponto do mingau galera A Juvanetti aqui e a Fabiana aqui Servindo um mingauzinho pra todo mundo aqui Quarenta anos, né Fabiana? Quarenta anos Tradição de quarenta anos aqui no reforço 2 galera Então é isso aí, mostrando um pouquinho do ponto do mingau pra vocês Galera que passar aí na BR-101, ó, aqui o ponto, garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender É o pessoal tudo saboreando o mingauzinho, né Fernanda aí, ó Já acabou Já acabou Galera, além do mingauzinho aqui, que elas serem Também tem salgado, bolo Deixa eu mostrar aqui o salgado Olha que delícia galera Salgado, bolo E também a galera que estiver passando os caminhoneiros de plantão Deixa eu fazer a volta que eu vou mostrar pra vocês A beira da estrada é difícil Nós temos aqui pra, ó Pãozinho franceso aí, ó Ou cacetinho lá no sul Ou pão de trigo Olha a manteiguinha aí, galera Então galera que passar por aqui Já sabe onde é o ponto do cafezinho aqui Ou comer um mingauzinho É aqui com a Fabiane aqui E a Gilvanete, né? E a Gilvanete aqui Beleza, galera? Então galera, já estamos com as compras aqui Tá aí a Fernanda Estamos fazendo um vídeo aqui, ó Igual o Mala Assombrado Mala Assombrado que faz... E a Fátima, bem Fátima O Mala Assombrado e a Fátima que fazem vídeo assim, ó Os dois abraçados, falando e caminhando Beleza? Na vida é tudo imitação E leva Isso aí, galera Já voltamos a conversar E é isso aí, galera, então Já fizemos o nosso lanche Estamos saindo do posto reforço 2 aqui Em Umba Umba Acho que é mais ou menos isso o nome Umba 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 É isso aí que a Fernanda falou, galera Primeiro Uba é Uba, sem o M Uba Umba Uba Umba Então estamos saindo daqui Sentido Ilhéus, Bahia Bahia Vamos pra Bahia Bahia Vamos visitar a cidade Nosso parceiro Macláudio Galera Pensa no mingau gostoso Pensa Eu fico impressionado As tradições de cada região, né, galera Você vai pra um estado É uma coisa Não que de repente Até no sul tenha mingau Assim Mas Eu não conheço É a primeira vez que eu vejo Um lugar que vende mingau Essas coisas assim Na rua Na rua, né Na rua E com uma tradição ainda de 40 anos Deixa eu buzinar Uma tradição de 40 anos aí, galera Então É É bem legal É bem legal a gente ver isso aí Passando de pai pra filho Seguindo Segundo Segundo Elas É Uma Uma Acho que era a avó delas Que fazia o mingau Passou a tradição pras filhas E pras netas e sobrinhas Enfim É Tradição aí de família Há 40 anos E eu fiquei bem Bem feliz aí Por ver Uma tradição aí Que tá Tá continuando, né galera Pra vocês terem uma ideia Elas chegaram ali Né As 4, né As 4 horas da manhã Tá No horário daqui Que não tem uma hora mais Né Que é no No sul, né O nordeste não tem uma hora mais O horário daqui agora São exatamente 7 horas e 35 minutos da manhã E gente Tá acabando Tá acabando Tá no final Assim a raspinha Então O troço é muito bom Muito bom Recomendo muito mesmo Então Pra terem uma noção São 7 horas e 35 minutos Galera Da manhã E Já praticamente Não tem mais nada Ali Os salgados tinha E café É Os mingaus Os mingaus Praticamente Não tem mais nada Sabe o que é isso, galera É incrível, né Delicioso Delicioso demais Eu tô comendo Agora Antes eu tava comendo De milho Agora eu tô comendo Um mingau de tapioca Que eu nunca comi Eu até faço a tapioca No No Caminhão, né Na cozinha Mas Só a tapioca O mingau Nem sei fazer E é maravilhoso Super cremoso Bem gostoso Galerinha Eu vou dar uma parada Aqui Um minutinho E já volto Eu quero comprar Uma rede Aproveitar Que eu tô no Nordeste Né, galera Então, galera Paramos ali Acabamos comprando Uma rede Eu ia Deixar com a câmera Até esqueci, galera Compramos Uma rede Aqui Uma rede E uma manta Essas manta Do mesmo tecido Da rede, né A loja é Paraíso das Redes Paraíso das Redes Aqui em Umbaúba Preço bom E Rede é a coisa mais linda Ali compramos, galera Qualidade, né Fazia um tempo Já que eu tava querendo Uma rede Pra botar embaixo Do chassi da carreta Ali pra gente poder Deitar Quando tá Muito calor, né Ali embaixo Pelo menos é fresquinho Então, hoje Conseguimos Adquirir uma rede Também Essa viagem aí Do Nordeste Aí, galera Só nos deu prejuízo Vamos voltar Sem dinheiro Pra casa Porque a gente Mas a maioria das coisas Tudo comendo, né Vocês viram ali Comendo mingau Comendo Milho É Fruta Comendo fruta De tudo que é jeito Só coisa saudável, né Só coisa saudável também, né Só coisa saudável E é isso aí, galera Galera tá chegando aí Pela primeira vez Seja bem-vindo Ao nosso canal É Se estiver gostando Do nosso conteúdo aí Inscreva-se no canal Clica no sininho ali Toda vez que A gente fizer um vídeo novo Você vai ser notificado Pessoal aí Que acompanha o nosso canal aí Obrigado aí Por estar sempre Nos prestigiando E comentando Ah, sim Quem quiser Pode deixar seu comentário Abaixo Fique à vontade Né O canal é de vocês Estão passando a cidade Um baúba Galera ali no posto Reforço 2 também Muito bom o posto O Fernando A gente meio que se estressou ali Com o rapaz do restaurante Só pra não dizer que Não teve nada de ruim ali É... Mas também foi só o rapaz Que nos atendeu na portaria ali Que foi mal educado ali Mas demais ali Até o garçom Depois o outro Que veio nos atender Uma gentileza Tirando o rapaz da balança É, o rapaz da balança foi Tirando ele O garçom ali Uma gentileza Muito gentil ali Do garçom ali Do restaurante É... Então O posto ali também Em si também Um bom atendimento Banheiros limpos Lá tem lavação Tem uma galera Que faz polimento ali Polimento de tanque Essas coisas aí No pátio Então Muito bom o posto Eu gostei bastante Do posto ali, galera Não é que eu me estressei É... Só pra... Só pra poder explicar Deixar claro É que Eu fui mal atendida Entendeu? Eu fiz uma pergunta E ele simplesmente disse Não Então Não gostei do atendimento Desta específica pessoa Entendeu? É Só o rapaz ali Deu um... Já foi um grosseiro Foi meio grosseiro ali Mas Enfim Nada de... De muito grave também Né? Mas isso aí Todo lugar tem Então faz parte da... Da nossa rotina Tem muita gente Que acha que a gente É caminhoneiro Que tem que... Tem que... Ser maltratado Ou sei lá Não entendo Mas tudo bem Mas a gente já está acostumado Galera Eu no começo Eu me estressava muito com isso Hoje em dia Eu não me estresso mais Né? A gente tenta amenizar a situação Porque se vai estar brigando Em todo lugar que a gente chega A maioria dos lugares A gente é maltratado Só uma resposta à altura Já é o suficiente Uma resposta à altura Porque também leva sal pra casa Ninguém merece Uma resposta à altura E pronto Não precisa arrumar briga E nada Já é o suficiente Faz parte galera E é isso aí então BR-101 Estamos ainda no estado do Sergipe Sentido Bahia Ilhéus é o nosso próximo ponto de carregamento Vamos carregar em Ilhéus E depois de direcionar o sul do Brasil E pra onde vai a casa E é isso aí galera então Vamos se despedindo por aqui Mais um vídeo Do canal Quero Desejar A você Uma noite Um dia Independente do horário Que você está assistindo Mais que abençoada Não só pra você Como pra sua família Que Deus esteja abençoando Fortemente em você Beleza? Um abraço a todos E Pui Um abraço a todos